A da roça, a da roça É, a da roça A mãe não tá de jeito assim, é muito fofo É água, mãe É, a mãe tá muito burrada, tá? É Sexta-feira, a mãe tá muito burrada, tá? Dois Pai, o papai doeu Eu não tava, eu não tava Eu acho que era porque tinha que ver Tira uma foto Tira uma foto Vou tirar Tira uma foto Vou tirar, mãe Tira uma foto 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 Obrigado.